Coruja gravações A voz que é gravações Plataforma nova, plataforma nova Clica no link, clica no link Plataforma nova, fico rico, bem novinho Plataforma nova, fico rico, bem novinho Fica no link, ó Fica no link, ó Joga no tigrinho, joga, joga no tigrinho Joga no tigrinho, joga, joga no tigrinho Fica no rato, fica no rato, fica no coro LH do Grave, atualidade para seu paridão Clica no link, clica no link, clica no link Joga no rato, 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 rato Joga no ratinho, do touro, outro tigrinho Joga viola, 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 viola Lata lançou plataforma nova agora Plataforma nova, é nova, é nova, é nova Clica no link, clica no link Clica no rato, joga no rato, joga no touro, outro tigrinho Clica no rato, joga no rato, joga no touro, outro tigrinho Vai, joga no tigrinho, joga no tigrinho Joga no tigrinho, do touro, outro vai, vai, vai Joga no tigrinho, joga no tigrinho Joga vai do rato, do touro, outro tigrinho Joga do tigrinho, vai, link de estrada, vai, vai, vai Clica no link, clica no jogue, joga no link Clica no link, plataforma nova, tá pagando, hein Clica no rato, joga no tigrinho Coruja gravação Chavoace a gravações